Vamos fazer o inbox da famosinha C11 Pistola C11 6mm Caixinha fuleira Caixinha eu não gostei não Vamos lá Preciosa Ela 5mm Pulazinha de CO2 Mais o que que vem aqui gente Mais Chumbinho Chumbinho não Esferas 200 esferas E Silicone Pela metade Eu to vendo aqui Parece que já vem vazando Vem vazando aqui já Tudo molhado É Molhado Não gostei muito do Do envio não Vou fazer o inbox Funcionando para mim ver Um E faz Um 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 Um